Música Simular um julgamento e praticar a sustentação oral dentro do Superior Tribunal de Justiça. A iniciativa é uma parceria do STJ com faculdades para fortalecer o ensino dos alunos do curso de Direito. A aplicação do que é aprendido em sala de aula em um plenário como este proporciona aos alunos uma vivência única. A experiência prática ajuda a preparar a futura atuação do profissional e incentiva o compromisso com uma justiça de qualidade. Para muitos estudantes, estar aqui significa a realização de um sonho e isso é apenas o começo. Vai fazer um diferencial com certeza na minha vida profissional, porque ali a gente realmente encontra-se diante da realidade. Os alunos foram avaliados com relação à linguagem utilizada, apresentação, consistência jurídica e força persuasiva. A simulação foi de um julgamento de recurso de Direito Penal, uma experiência que agrega ao desejo de atuar dos alunos. Nós estamos aqui hoje como acadêmicos, estamos aqui para aprender, para cometermos os nossos erros. E é uma grande oportunidade da faculdade. O ministro do STJ, Sérgio Cuquina, participou da abertura do evento e acredita que a iniciativa é positiva para o futuro da justiça brasileira. Essa importância vai ser reconhecida depois, no exercício das carreiras que cada um deles venha a seguir. Faculdades interessadas em participar de atividades educativas no STJ podem se inscrever no site do tribunal, no programa Saber Universitário da Justiça. O Tribunal da Cidadania abre as portas para o fortalecimento da educação, consciência dos direitos, deveres e valores do cidadão. Nossa ideia é preparar o estudante para os grandes desafios do século XXI, que além desse conhecimento teórico fantástico, criatividade, precisamos também ter competências para enfrentar os problemas reais.